Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco do meu cantinho, tá? Dos meus materiais, como eu organizo, onde eu guardo. Eu tenho recebido muitos pedidos pra mostrar, então eu decidi me mostrar hoje pra vocês, assim, um pouco por cima, porque eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando os materiais mais específicos, tá? Então eu vou começar mostrando onde é que eu organizo tudo, tá? Então, eu tenho esse quarto aqui, que é um espaço. Eu já mostrei há muito tempo atrás, eu acho que há mais de um ano já. A minha coleção de maquiagem, que eu guardo aqui nessa penteadeira, tudo, eu já mostrei. Então quem quiser ver, vou deixar o link aqui embaixo, tá? No box de informações. Mas é bem antigo já, e eu já mudei bastante coisa. Basicamente, eu organizo minhas coisas aqui em cima dessa prateleira aqui, que eu mesma coloquei, tá vendo? Então eu coloquei uma cadeira aqui, e daí eu tô organizando as minhas coisas aqui. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco de cada coisa que tem aqui. Então vamos lá. Bom, gente, aqui nessa parte aqui, eu deixo algumas canetinhas aqui em cima, tá? Essas aqui, eu já mostrei num vídeo de comprinhas, que foi a que eu comprei lá na 25 de março, na XBZ. Então como ela veio nessa caixinha aqui, e eu não queria tirar da caixinha, eu achei legal, então eu deixei aqui em cima, tá? Aqui é a minha penteadeira, aqui nessa parte aqui. Então eu deixo ela aqui, tá? Eu já mostrei, então eu não vou mostrar direito, mas ela é assim, da pontinha um pouco mais... mais grossa, assim, tá? Todos os links dos vídeos de comprinhas, os livros de colorir, eu vou deixar aqui embaixo do bloco de informação, pra quem ainda não viu, se quiser, tiver interesse e ver. Aqui nessa... nesse porta-caneta aqui, ele é da Calunga, e eu comprei há um tempão já, mas ainda tem pra vender na Calunga, tem no site, e eu acho que ele deve custar mais ou menos uns 15 reais, por aí, tá? Ele é assim de... de ferro, sabe? De... de ferro mesmo. E aqui, nessa parte aqui, eu deixo as minhas canetinhas Bic Fantasia, tá? Que são essas aqui, são aquelas canetinhas que vem 12, e daí você... tem algumas que você pinta pra fazer fundo e outras por cima, tá? Então eu deixo elas aqui, tá? E aqui, nessa parte grande aqui, eu deixo todas as minhas canetinhas de ponta fina, 0.4, tá? Então aqui eu tenho... as minhas Stabilo, que são essas aqui, tá? Aí eu tenho essas aqui, que são... a da Leonora, que é a Jocar Office, que eu já mostrei também no vídeo de comprinha, que eu comprei lá na 25 de março, e eu tenho essas aqui, que são da marca Grasp Everyday, que também comprei na 25 de março, que é bem baratinha. Então, pra facilitar na hora de colorir, eu resolvi deixar elas aqui, porque daí fica mais fácil pra eu ver, pra eu pegar. Então aqui tem basicamente isso mesmo. Aqui nesses estojinhos, eu tenho alguns dos meus lápis de cor. Esses estojinhos aqui, de plástico transparente, assim, esse aqui é um rosinha. Eu já mostrei também em vídeo, tem uns aqui que todo mundo já conhece. Eles são da Calunga e custam R$2,99. Eu acho super legal esses estojinhos, porque além de eles não serem infantis, eles são ótimos pra guardar qualquer coisa que vocês quiserem. Então aqui eu tenho cinco, tá? E eu guardei alguns lápis de cor. Eu comprei alguns lápis e daí eu joguei a caixa fora e resolvi organizar por cor. Então eu coloquei, assim, rosa e vermelho. Eu tenho algumas marcas aqui, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou fazer um vídeo específico só mostrando meus lápis de cor, tá? Então aqui tem Faber Castell, tem Léo e Léo, tem Jack Spen, tem Cora Amor, tem algumas dessas marcas. Aqui eu tenho os lápis marcas. Aqui eu tenho os lápis marcas. Aqui eu tenho os lápis marcas. E os cinza preto, né? E os brancos também. Prata, essas coisas assim. Então eu deixo os lápis aqui. Acho super legal e super válido pra quem quiser organizar seus lápis, colocar eles aqui. Bom, gente, nesse organizador aqui eu deixei pra guardar algumas coisas. Isso aqui eu guardava algumas maquiagens na gaveta. Eu comprei isso aqui na Calunga há um tempão, já tem uns dois anos. Ele veio numa caixa com esses aqui e mais alguns maiores. Então daí, como eu não tava usando, eu resolvi pegar pra fazer essa organização aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu guardo aqui dentro. Ele solta, tá? Esse aqui é tudo encaixado. Nesse primeiro aqui, eu guardo alguns moldes que eu fiz. Um molde de nuvens, dois aqui, esse daqui, tá? Daí eu guardo cola em bastão. Eu guardo estilete. Tesoura. E esse compasso aqui também, que eu uso pra fazer sol ou lua no livro. Então, nesse primeiro eu guardo isso aqui. Nesse outro pequenininho aqui, eu guardo apontador e borracha, tá? Então eu tenho alguns apontadores aqui. Eu tenho esse aqui da Maped, esse da Bic, esse amarelo da Bic também. Uma borracha da Faber e esse apontador da Faber, que é o que eu mais uso, que é um apontador simples, que veio num kit de 12 lápis de cor, que eu uso pra apontar os lápis da Faber mesmo. Então, daí eu coloco aqui e ele fica encaixadinho. Vou tirar aqui. Bom, nesse daqui maior, eu guardo basicamente pincéis, tá? Eu coloco essa régua aqui também, que eu uso bastante. E daí eu guardo alguns pincéis aqui, ó. Eu tenho esse aqui da Condor, que é um batedor de extensio. E tem... deixa eu pegar aqui pra vocês. E esses aqui são todos os pincéis que eu tenho, ó. Tem pincel aqui da Molin, tem pincel da Condor. Tem esse aqui que é da Castelo. Esse aqui, branquinho, foi o que veio no kit da Faber Castelo. De lápis aparelável. Enfim, eu tenho bastante pincel aqui. Eu gosto de deixar eles assim, porque daí na hora que eu for pintar, que eu for usar, já fica mais fácil pra eu ver o que eu tenho aqui, tá? Então, nesse outro, é isso que eu gosto. Nesse último aqui, eu guardo as minhas canetas, tá? As canetas que geralmente eu faço o fundo. Então, eu guardo aqui. Bom, aqui tem um monte de caneta. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a comparação das canetas pra fazer fundo, tá? Eu tenho um da Molin. Eu tenho essa daqui, que é a Fine Pen da Faber Castelo, que eu tô adorando. Ela é de ponta... Bem fininha, ó. Tipo 0.4. Eu tenho essa aqui da Bic, que é a Grip Roller. Eu tenho essa daqui, que eu uso pra escrever mesmo, mas eu coloquei aqui, que é da Paper Mate. Eu tenho essa aqui também, que é só pra escrever, que eu ganhei da Avon. Aí eu tenho essa aqui, que é a minha preferida pra fazer fundo, que é a ponta porosa. Da Faber Castelo, que eu já mostrei pra vocês também. Eu tenho essa aqui da Maped, que é a Graph Peps, que eu comprei há uns dias atrás. Daí eu também tenho dois lápis aqui. Eu tenho esse lápis aqui da Faber Castelo, que veio no kit. E tenho esse daqui da Stadler, que também veio no kit de lápis. E eu tenho a minha caneta branca da Uniball, tá? Que é a Uniball Signum. Eu gosto muito dessa caneta, porque dá pra fazer bastante coisa legal com ela, tá? Então, eu guardo aqui essas coisas. Daí ele fica assim, eu consigo ver tudo que eu tenho e fica mais fácil pra eu pegar. Bom, aqui nessa parte aqui, eu guardo todas as minhas canetinhas, tá? Todas não, tem algumas que estão guardadas, que eu ainda vou mostrar pra vocês. Mas aqui tem várias marcas. E daí eu decidi guardar assim, por cor, tá? Só algumas que eu tenho, então eu decidi guardar por cor. Nesse copinho aqui, que é um copinho normal mesmo, eu guardo os meus giz de cera da Bic, tá? Que eu também já mostrei em vídeo de comprinhas. Eu não uso muito não, mas de vez em quando eu uso pra fazer fundo, porque como eles são mais grossos, né? Então, não dá pra fazer detalhe. Mas eu uso mais mesmo pra fazer fundo. Então, eu deixo aqui nesse copinho. Nesse potinho aqui, rosa, eu guardo só as canetinhas preta, marrom, roxa e azul. Então, assim, tem muita marca aqui. Essa aqui é da Luxor. Tem essas aqui que eu amo, da Bic, que é a linha da Bic Apagável. Tem essa daqui que é a Vizena Faber Castel. Tem essas aqui que são da Acrylex, que eu amo. Essas aqui são da Reptime, da Calunga. Essas aqui são da Bic, que é da linha Viz Aquarelli, que tem a ponta pincel. Que eu gosto bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso de canetinha aqui. Então, aqui eu guardo essas cores, tá? Aí, aqui, nesse potinho aqui, bem bonitinho, que eu comprei lá na 25 de Março, que eu já mostrei também, eu guardo só as minhas canetinhas gel. Então, aqui tem um kit de 24 cores que eu comprei lá na Armarinho do Fernando, que são essas aqui, que são as neon e as que vem glitter também. E tem também, cadê? Esse kit aqui, que é da Molin, tá? São essas aqui. Essa daqui eu comprei separado, que é neon, tá? Então, essas aqui são da Molin. São metálicas também. E acho que é isso. Tem essa aqui da Injects Pen, que eu comprei separada também. E é isso. Aqui eu guardo só as minhas canetinhas gel, que daí fica mais fácil quando eu quiser pintar. Eu venho aqui e pego. Aqui atrás, no mesmo potinho, suco roxinho, eu guardo só as canetinhas verde e amarela. Então, assim, as que estão aqui são as mesmas marcas daqui. Eu só fiz separar por cor. Nesse potinho aqui, que também é da Calunga, que eu comprei há um tempão, mas eu não vi na Calunga pra vender, então eu não sei se ainda tem. Eu guardo só rosa e laranja e vermelho, tá? Então, também são as mesmas marcas. Mas eu só me separei aqui. E por último aqui, eu guardo também nesse potinho aqui. Esse aqui é da Calunga. Aqui eu guardo algumas canetinhas, tá? Que não se encaixavam, digamos assim, nesses outros aqui, ó. Eu tenho essas aqui, que são aquelas que são duplas da Faber-Castell, tá? Essas daqui são... Eu comprei esse kit aqui de seis canetinhas, que viram doze, tá? Tinha elas um pouco maiores, mas essas aqui estavam boas, assim. Então, tem essas aqui, que não dava pra eu colocar lá. Aí eu coloquei essas duas apagáveis aqui da Bic, também, que é desse kit aqui, ó. Ó, então eu coloquei as duas apagáveis aqui. Aí eu tenho essas aqui, que são da Giotto, que é a Giotto Turbo Glitter, tá? Essas aqui, que é aquela que tem bastante... Que é com a pontinha assim e tem bastante glitter. Ela é maravilhosa. Eu comprei lá na Marinho Fernando, custou 17 reais. Eu amo essas canetinhas. É uma pena que elas mancham atrás, então não dá muito bem pra pintar. Só se você não se importar mesmo de manchar atrás. E daí eu coloquei essas aqui também, que eu comprei agora recente, eu ainda não usei, tá? Foi por indicação. Eu vi lá no Instagram, eu testei cores. E daí eu resolvi comprar. São essas aqui da Bic, elas são marcadores, tá? Eu comprei essas duas aqui, que são... Veio esse kit assim com dois, que elas são metálicas, são maravilhosas. E essas aqui não passam pro outro lado da folha, então dá pra pintar tranquilamente. E essa daqui veio um kit com seis também, tá? São da mesma linha, só que elas são normais, tá? A pontinha é assim, ó. É bem legal ela. Tem aqui o grip emborrachado, é bem legal. Só que elas mancham demais atrás da folha, então não dá pra pintar de jeito nenhum. Eu comprei mesmo com a intenção de pintar, de fazer a capa. Então eu comprei por isso. E essa daqui foi R$11,00. E essa daqui foi R$12,90. Não entendi muito bem, porque se parecem os preços, mas enfim. E eu comprei no Carrefour essas aqui, tá? Então, o último que eu tenho aqui é esse daqui. Tá aí, aqui em cima, eu deixo todos os meus livros de colorir. Eu deixo eles aqui em cima. Quando eu tô pintando algum, eu vou e coloco aqui em cima da penteadeira. Mas eu sempre deixo eles aqui em cima, tá? Eu tenho o Jardim Encantado, que é esse aqui. Eu tenho o Floresta Encantado, que eu já mostrei. Eu tenho um Jardim de Cores, que eu ainda não comecei. Porque eu tô com um pouco de preguiça de pintar esse livro, porque ele tem... E pintar coisas mais detalhadas. Tem o Jardim Secreto, que foi o primeiro que eu comprei, que eu já mostrei. E aqui também eu deixo a minha prancheta com algumas folhas pra teste, tá? Estão todas já usadas. Então, eu deixo eles aqui em cima, que dessa forma eles ficam organizados. Eu consigo ver tudo. Bom, gente. Nessa gaveta aqui, que é a gaveta da minha penteadeira, tá? Eu tirei as maquiagens que estavam aqui, coloquei em outro lugar. E decidi colocar mais alguns lápis aqui, porque não tava dando conta. Aqueles lápis que estavam lá no estojo, eu tirei da caixa. E esses que estão aqui, estão todos na caixa ainda. Eu não vou tirar da caixa, tá? Eu vi um post da Karol Pafiadashi, explicando sobre por que deixar os lápis na caixa. Porque cada lápis, ele tem uma proposta diferente. Então, se você mistura todos, você acaba que... Quando você quer um lápis pra você fazer alguma textura, você acaba não encontrando, porque eles estão todos misturados. Então, eu não vou mais misturar lápis. Eu vou deixar eles guardadinhos na caixa mesmo. Eu sei que dá mais trabalho, porque requer espaço pra guardar. Mas como eu tenho essa gaveta aqui, tenho mais outra que eu vou mostrar. Então, eu vou deixar... Tô deixando aqui mesmo, tá? Vou mostrar bem por alto, assim, o que eu tenho aqui. Tenho esse lápis aqui da Tilibra, do Simpsons. Esse aqui é aquarelável da Faber Castel. Eu tenho esse multicolo aqui de 24 cores. Esse é aquarelável aqui da Bic, que eu adoro. Eu amei esse lápis, paguei super baratinho. Tenho esse bicolo aqui da Bic, que são 12 lápis, que viram 24 cores. Eu gostei bastante desse lápis. Eu tenho esse Styler normal, de 12 cores. Eu tenho esse Acrylex, de 12 cores também. Esse Léo e Léo aqui, de 12 cores. Esse é um formato sextavado. Eu já tenho de 24 cores, mas eu comprei, assim, meio que por impulso, porque tava muito barato. E porque eu queria ver se a qualidade, ou sei lá, era diferente do que eu já tenho, mas é a mesma coisa. Então, tem esse aqui. Aí eu tenho esse Happy Time, de 12 cores, que eu amei esse lápis. E tenho esse aqui da Make Mais, tá? Que eu comprei lá no Marinho e Fernando, ó. Foi 1,80, bem baratinho. Deixa eu só guardar aqui pra vocês rapidinho. Então, eu tenho desse lado, esses lápis aqui, tá? Então, aqui eu tenho esses lápis, é bastante coisa. Gente, não precisa ter tudo, tá? Antes que alguém fale, pergunte, ou venha me julgar. Eu fui uma pessoa minha e eu comprei porque eu quis, enfim. Aqui eu tenho algumas coisas maiores que não coube aqui. Eu tenho essa canetinha aqui da Tilibra, que eu comprei há um tempo. Eu só testei, mas não cheguei a usar nenhuma pintura ainda. Eu gostei dela, bem legal. Aí eu tenho essa aqui, muito fofa, que eu comprei lá na Calunga, pelo site. Então, chegou esses dias pra mim. Ela é muito, muito boa. Eu comprei por indicação da Pipoca. Eu tenho essa aqui da Molin, também. Que é a Super Ponta, que é a Jumbo. Ela é maravilhosa. Eu comprei no Extra. Daí eu queria muito. A gente tava louca atrás de lápis da Maped. E eu comprei esse aqui de 12 cores, tá? Que é o Maped Maxi. Ele é Jumbo. Gente, eu não sei se falar Maped ou Máped, tá? Mas, enfim. E eu comprei esse aqui. Eu amei. Ele é bem grandão. Tenho esse lápis aqui da CIS. Da Colossis. Ele é muito, muito bom. É de 36 cores. E aqui embaixo, né? Eu tenho o meu lápis de 48 cores da Faber Castell. O Eco Lápis normal. Porque ele é o maior. Então, não cabe lá. Eu não quero misturar ele. Então, não quero também jogar a caixa fora. Então, eu tô deixando aqui. Não vou jogar. Vou deixar assim. E assim, eu quero deixar bem claro que... Com certeza, essa coleção vai aumentar. Porque eu ainda quero comprar algumas coisas. Então, provavelmente, eu vou comprando mais coisas. E vou colocando aqui. Mas eu não podia ficar esperando pra fazer o vídeo. Porque, né? Vocês queriam ver. Tavam pedindo. Mas eu vou sempre mostrando tudo. Atualizando tudo que eu compro lá no Instagram. Então, se você não me segue, eu vou deixar aqui. O meu Instagram pra você me seguir lá. Aqui, eu tenho mais algumas coisas. Que eu comprei também por esses dias, tá? Eu tava muito, muito louca. Atrás desse lápis aqui. Ele é uma Pé de Flu. Vem com seis cores. E eu comprei lá na... No Encontro Nacional de Jardineiros. Que foi maravilhoso, tá? Eu comprei esse aqui com o Capuano. Com o Rogério. Super confiável, tá? Vou deixar depois pra vocês o link do Facebook dele aqui. Que ele vende bastante coisa legal. Daí, eu comprei esse aqui. Que foi a minha melhor compra. Que foi esse lápis da Steadler. Jumbo Neon. Ele é maravilhoso, gente. O melhor lápis neon que eu já usei até hoje. É muito superior ao da Faber-Castell e ao da MAPED. Esse aqui eu amei demais. Ele é lindo. E ele vem com lápis grafite aqui. De brinde. Eu tenho essas canetinhas. Que eu também comprei na Calunga. Junto com essa daqui. Essa daqui eu também comprei por indicação da Pipoca. É da Molin também. E é Hello Kitty Glittery. É a caneta trocou normal. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, olha, gente. Tem um monte de glitter. Um monte de glitter. É maravilhosa. Ela não mancha tanto quanto a da Jouto. Mas mesmo assim tem que ter um pouco de cuidado ainda. E no site da Calunga só tinha esse. Esse aqui era o último e eu acabei comprando. E aqui eu tenho o meu lápis metálico da Faber-Castell. Eu tava guardando eles lá naqueles estojinhos. Mas como eu tinha essa embalagem aqui. Eu decidi tirar e colocar ele aqui. Então eu deixo aqui junto com essas coisas aqui, tá? Então eu guardo tudo isso aqui, tá? Eu achei que ficou legal. Mas com certeza, como eu falei, eu vou encher isso aqui ainda de coisas que eu quero comprar. Então eu guardo aqui. Nessa gaveta de baixo eu também coloco algumas coisas, tá? Eu coloco alguns materiais. Aqui atrás tem algumas juterias ainda, porque eu ainda não consegui organizar tudo. Aqui tem algumas embalagens de canetinha que eu não quis jogar fora. Porque eu quero fazer foto ainda, fazer resenha. Então eu não quis jogar fora, tá? Aí eu tenho algumas canetas aqui que veio duas. Então eu deixei aqui na embalagem. Então tem algumas embalagens que eu ainda quero mostrar pra vocês no vídeo. Tenho essa aqui fechada, que é a ponta porosa, que eu já mostrei. Tenho mais embalagem aqui, ó. Tá vendo? Então eu gosto de deixar aqui. Porque daí quando eu for mostrar pra vocês, vocês conseguem saber melhor e tal. Então eu gosto de deixar aqui. Aí aqui atrás eu tenho esse giz pastel oleoso da Pentel com 12 cores. Eu coloquei aqui. Tenho essa caixinha com cola glitter da Acrilex. Eu guardo aqui. Aqui eu deixei meu kit de aquarela da Molin, tá? E aqui nessa caixa eu deixei todas as minhas tintas. Aqui tem tinta pra tecido da Acrilex, que eu já mostrei. E essas minozinhas aqui são da Acrilex também, só que elas são tinta guache, tá? Essas aqui eu comprei um kit com 12 cores. E tem essas aqui que são as tintas guache com glitter, que eu comprei um kitzinho com 6. Lá no armarinho Fernando, tá? Então é assim que fica. Não tá tão organizado por enquanto. Mas como são coisas maiores, não tem como organizar. Então é assim que fica, tá? Eu deixo aqui na gaveta e elas ficam aí organizadas. Bom, gente, esse é o meu cantinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Muita gente tava me pedindo pra fazer esse vídeo, por isso que eu deixo de mostrar. Mas eu já vou falando que eu ainda quero dar mais uma organizada aqui, tá? Eu achei um porta-caneta da Hello Kitty que eu quero comprar pra colocar aqui em cima. Não sei onde ainda. Mas a visão geral que vocês têm do meu cantinho é essa aqui. É aqui que eu pinto. Eu me sento aqui, ó. Daí eu pinto. Aqui é a minha penteadeira com as minhas coisas, tá? Que eu já mostrei. Ali eu guardo as coisas dos materiais ainda que tem. Aqui maquiagem. Isso aqui eu ganhei lá no encontro de jardineiras. Eu peguei algumas coisas. Essa caixinha aqui é uma caixinha lá do Disney on Ice que eu fui. Que veio pipoca, mas eu deixei aqui. Então é isso, ó. Fica assim minhas coisas, tá? Não é tão, assim, organizado, mas essa foi a forma que eu encontrei pra deixar tudo à mostra, assim, do jeito que fica mais fácil pra mim. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, avaliem, compartilhem e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.